Quando as gêmeas Catalina e Virgínia nasceram em 2018 na Argentina, elas viraram notícia no mundo todo, por causa da sua condição rara e atualmente elas estão assim, confira! Mas antes já clica no joinha e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo! Jorge Gomes e sua esposa ficaram muito felizes enquanto se preparavam para receber as suas gêmeas no mundo. O casal, que já tinha um filho, sentiu que a família estava prestes a se completar. Mas os pais nunca poderiam adivinhar que tipo de atenção suas gêmeas receberiam quando chegassem ao mundo. No início de sua gravidez, a senhora Gomes fez visitas regulares ao médico. Depois de um exame, ela recebeu a notícia que estava esperando gêmeas e isso foi uma grande notícia. O casal se preparou desde o começo para a chegada de duas bebês e, enfim, Catalina e Virgínia vieram ao mundo. Elas nasceram prematuramente, com 36 semanas, mas ambas pesavam um peso saudável e a mãe estava bem. Mas uma coisa chamou a atenção dos médicos no hospital, pois a senhora Gomes tinha acabado de dar à luz a duas meninas tão raras que se tornaram uma sensação da noite para o dia. Quando os médicos viram as bebês pela primeira vez, eles não conseguiam esconder sua surpresa e ficaram sem palavras. Catalina e Virgínia nasceram com a cabeça coberta de cabelos brancos e pele clara. Elas nasceram com albinismo, uma doença genética rara que causa falta de pigmentação na pele. Sua rara desordem genética foi um choque para todos, mas Jorge e sua esposa também se sentiram abençoados com suas novas adições. Quando nos deram a notícia que teríamos dois bebês, nos deu muita felicidade. E quando elas nasceram e vimos que eram albinas, essa felicidade não mudou em nada, disse o pai Jorge. No entanto, algumas medidas de segurança foram necessárias durante a educação das gêmeas. Por exemplo, elas precisam ter cuidado extra com a pele e olhos, pois são muito sensíveis à luz UV do sol. Catalina e Virgínia completaram quatro anos e, à medida que crescem, estão cada vez mais bonitas e felizes ao lado do seu irmão e seus pais amorosos. Se você gostou dessa história, deixe o seu joinha e o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e até o próximo vídeo!